Será a de Ricardo, o último jogador desta lista numerosa de jogadores. Ricardo é o último jogador a ser chamado. Aqui apareceu aplaudido pelo público. No 3 de meio-campo, face ao 3 de ataque com Luís Filipe Silva. Cristiano Ronaldo. O cara em Silva, Jorge. Cristiano Ronaldo. O cara de Ferdinand. Vai jogar aqui mais recuado em relação a Silva. Cristiano Ronaldo. Segundo recepção. Ali João Pinto de novo a pedir a bola. Estava a devolução para Cristiano Ronaldo. Rochenbach. Uma vez muita força no passe do brasileiro. Aí entre o ataque, podia ter sido mais leste a colocar a bola, por exemplo, para Silva. Agora vem Hugo ali a recuperar uma bola a Solskjaer. Cristiano Ronaldo. Lá vai ele em grande velocidade. Mas não foi acompanhado agora por João Pinto como esperado. Entre adeptos e equipa aqui neste palco. Cristiano Ronaldo, no seu estilo, a passar ali por vários jogadores. Mas agora... Agora para Cristiano Ronaldo. E o remoto para a defesa do barro de 12. É impressionante a velocidade que Cristiano Ronaldo imprima a todas as suas jogadas. É de facto um jogador de grande intervisibilidade. Um jogador de qualidade. Cristiano Ronaldo. Lucidade, espontaneidade, criatividade. É de facto a estrela desta. Agora, do superior. Depois, Rochenbach e custódio como os jogadores mais recuados. No 3 de meio campo, face ao 3 de ataque com o Luís. Para Cristiano Ronaldo. É difícil, realmente, tirar a bola. O centro do Rui Jorge pode ser o gol. Aí está! Claro. E o capriciamento ali do Cristiano Ronaldo. A não acertar. Bem na bola o jogador do Sporting. Palmas do Fernando Santos. Luís Filipe, agora empolgado com o gol. Uma aposta do treinador do Sporting. Depois de problemas com lesões em Alvalade. Cá está. Entrar para a história do clube com este gol. Em dúvidas, se a bola não terá saído. Aliás, significado logo nessa seleção. Talvez as maneiras Luís Filipe é um momento igual. A falta de O'Shea. Cristiano Ronaldo. Mais uma vez, Cristiano Ronaldo. Passa por um, por outro. E o contra-presidente é realmente impressionante. A estado de novo Cristiano Ronaldo. O Jogo. Diríamos mesmo, no último terço terreno, não existe. É uma equipa abulhita. O Sérgio Sérgio perdeu para este jogo. O Uruguai, o Diego Fernandes, lesionou a Manchester United. Cristiano Ronaldo, em grande velocidade. Para passar por O'Shea. Agora para Silva, com uma simulação. Cristiano Ronaldo. Está com um O'Shea pela frente. Não é bem na tabulinha, Paulo. Mas a primeira falta é do O'Shea. O Abitante fora de jogo, assinala uma falta, Paulo. Exatamente. Por isso que é o que é o que é o que é o que é. E o público, aliás. Silva. Olha, Cristiano Ronaldo. Pode bater mais uma vez, Bartense. Cristiano Ronaldo, o Bar, tanto tempo agora. Há tanto tempo, quando podia ter rematado de primeira. Deslumbrou-se, Paulo. Deslumbrou-se. Inclusivemente, podia ter tentado o chapéu. Repare-se. Não está fora de jogo. E aqui, se tenta logo o primeiro toque de chapéu. Era golo. Facilmente faria o golo. Bom trabalho agora de Silva a desmarcar o seu companheiro. E vai haver a primeira substituição da equipa inglesa. Mal e jogo parado. Vai de novo Ronaldo. Ronaldo, para não passar. E a falta de Rocha. E a verdade. Lá está de novo, Cristiano Ronaldo. Link já ficou para trás. Olha, Cristiano Ronaldo. O Felipe. Cláter, o homem que herdou a camisola sem velho. É Rodrigo Télio que vem lá. E o Tonito ficou desiludido. Já não vai entrar. Cláter, o homem que não entra. Pronto. O que é o Danilo? O que é o Danilo? Um flecha necessariamente a pertencer ao suporte. David Bellion é o jogador mais adiantado. O Sair continua a ser o mais bom, portanto o jogador que aparece de trás para a frente. Mais uma falta sobre Cristiano Ronaldo. Muito discutível. E o jogador dos guarda-redes foi ao outro lado. Chamar a atenção do Rodrigo Telho, o treinador do Sporting, quer que Telho encoste mais na linha. Um pouco a imagem do que fazia Cristiano Ronaldo. E Telho estava mais metido, deixando o lado. Lá está agora. Agora sim. Para o Cristiano Ronaldo. O remato da defesa de Barrezes. Espetacular defesa. É, Ronaldo fez uma excelente defesa, mas poderia tentar colocar a bola também um pouco mais ao posto distante. Está o passe de Miguel Garcia, que foi muito bom. E depois ali o remato com Barrezes a tapar o ângulo e a conseguir defender. O avançamento para o Sporting. O Cristiano Ronaldo. Está Cristiano Ronaldo. O centro, a bola para o Lourenço. Depois é o Lintz, quem tira. E naturalmente quer mostrar serviço também. Lourenço. Vai feio. João Pinto. Grande gol. Grande gol. Está bem por Miguel Garcia. E o Danaro para a festa. O meu Cristiano Ronaldo foi ali, em atitude defensiva, a auxiliar os seus companheiros. Excelente exibição. Quero atacar. Quero... Duas imagens, depois da entrada de Mário Sérgio, que vai entrar no Sporting na próxima paragem de jogo. Não vai entrar mais ninguém, porque o Fernando Santos mandou chamar os outros jogadores que estavam em aquecimento. Vi rostos de tristeza passarem por aqui em direção ao banco. Para o Cristiano Ronaldo, ali a pressão de Lourenço a funcionar. Para o Cristiano Ronaldo. Para o Lourenço. Para o Cristiano Ronaldo. Para o Renan Luíno. Quer, sob o ponto de vista tático, a surgir em situação de apoio defensivo. Além de Toninho também... Para o Renan Luíno, ali a pressão de Lourenço a funcionar.